E a partir do momento que você absorve essa informação, no meu modo de ver, a Constituição Federal, ela tinha que ter um artigo que dissesse, todo cidadão brasileiro tem o sagrado direito de se fuder. Desde que seja informado. Eu te avisei, isso faz mal, tu quer consumir, quer, então vai lá. Renato, me dá um exemplo. É, tem um produtinho que lhe dá asas. Equivalente a 50 cafezinhos dentro de uma latinha, de 250 ml. E quando você mistura com álcool, potencializa o efeito. Renato, e aí? Caguei, adoro aquilo com vodka. Mas eu sei que eu estou fazendo mal. Todo cidadão brasileiro tem o sagrado direito de se ferrar, desde que seja informado. Fui para as redes sociais para ensinar as pessoas os problemas que eles podem causar. Se você tiver essa informação e escolher consumir, pô, bacana. Quer fumar teu cigarro? Vai lá. Quer tomar teu refrigerante zero? Vai lá. Beleza, velho. Quer fazer o que for? Vai. Desde que você saiba dos riscos que você está correndo. E depois não vença infantilizar. Ah, mas aí fui levado, foi nada. Tu foi informado. O problema é que as pessoas não são educadas. As pessoas não sabem disso. O problema é que as pessoas não são educadas. O problema é que as pessoas não são educadas. O problema é que as pessoas não são educadas. Obrigado.